Ao adquirir a fazenda por uso campeão, será que a prefeitura pode te cobrar o ITBI? Olá amigo produtor rural, olá amigos do tempo e dinheiro, meu nome é Juliano Kelly e eu sou o advogado do agro. Pessoal, olha só, tem muita prefeitura cobrando o ITBI para registrar na matrícula do imóvel a aquisição daquela propriedade por meio da uso campeão. Acontece que essa cobrança de ITBI, que é o imposto de transmissão de bens imóveis, é ilegal. E isso acontece porque a uso campeão é uma forma de aquisição originária da propriedade, ou seja, geralmente vai ser aberta uma nova matrícula e o proprietário que assim se tornou por conta da uso campeão não deve prestar contas aos proprietários anteriores, ou seja, não há transmissão de propriedade, e sim aquisição daquela propriedade pela primeira vez. E com base nesse entendimento, existem inúmeras decisões judiciais isentando você, produtor rural, do pagamento de ITBI para registrar a propriedade que você adquiriu pela uso campeão. Bom, você sabia disso? Está passando por esse problema? Gostou do assunto? Entre em contato com a gente. E Alice, você também é um advogado do agro, e vamos juntos colher os melhores resultados. Um forte abraço e fica com Deus!